Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje já trabalhando aqui de casa no home office, eu vim falar sobre um assunto que é muito relevante, que é exatamente bancos. Eu acho que todo mundo que está me assistindo deve ter algum banco em carteira e eu vou mostrar para vocês hoje como é que os bancos vão fazer para reduzir o lucro deles nesse primeiro trimestre e no segundo trimestre. Então fiquem com a gente, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom gente, a primeira coisa que é importante falar para vocês é que a contabilidade de banco é um pouquinho diferente. O banco tem algumas formas de receita e a principal receita dele ainda é o spread da intermediação financeira, ou seja, ele capta o dinheiro do teu CDB, por exemplo, o dinheiro que você bota lá no banco que rende CDI, ou rende um pouquinho mais do que o CDI, e ele empresta para outras pessoas ou outras empresas com uma diferença. Essa diferença entre a captação dos recursos e o empréstimo dos recursos, a gente chama de spread. E aí a gente tem a intermediação financeira. Você tem as receitas de intermediação financeira, que são os juros que o banco ganha, e tem as despesas de intermediação financeira, que são os juros que o banco paga para que ele possa captar esse recurso contigo. E aí existe uma linha ali nas despesas que chama despesa de provisão para devedores duvidosos. Ou seja, o banco, de acordo com a expectativa dele, de acordo com o cenário, ele pode provisionar a quantidade que ele acha que vai ter de inadimplência no futuro. Ele pode provisionar os devedores duvidosos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu já estou na minha outra tela, e vocês podem ver aqui que a gente tem as receitas da intermediação financeira. E aí a gente vai falar principalmente aqui de operações de crédito, que são as principais. E aqui eu estou com o balanço do Bradesco, de 2019. A gente tem aqui despesas de intermediação financeira, sendo as principais as operações de captação no mercado. E a gente vê aqui uma diferença de R$ 75 bilhões para R$ 37 bilhões. E a gente tem uma provisão aqui para crédito de liquidação duvidosa, de R$ 18 bilhões no total. Então, quer dizer, você vê que a diferença entre essas operações, ela é grande. Então, mesmo com essa possível inadimplência, o banco ainda tem um resultado bruto da intermediação financeira bem grande aqui, de R$ 53 bilhões. Como esse valor subiu muito de 2018 para 2019, a gente viu um lucro grande no Bradesco. Agora me falha a memória qual é esse lucro, mas a gente pode ver até o final da live de hoje. E aí a gente vai entender como é que o banco faz essa provisão aqui. Mas antes da gente entender isso, vamos ver primeiro a carteira de crédito do Banco Bradesco hoje. E aí a gente tem aqui a carteira de crédito do Banco Bradesco. E o que importa para a gente aqui não vai ser essa parte de empréstimos e títulos descontados, nem nada disso não. A gente vai dar uma olhada nessas letrinhas que aparecem aqui em cima. Então, olha só, a gente tem AA, a gente tem A, a gente tem B, a gente tem C, D, E até H. O que é o AA? É aquele empréstimo para empresas, principalmente, ou para pessoas que não tem risco praticamente nenhum. Você não provisiona nada. Então, desses 207 bilhões de reais aqui, que tinha na carteira de crédito do Bradesco, incluindo as garantias financeiras de 65 bilhões, não tem nenhuma provisão sobre esse valor. Quando a gente pega aqui no ar, já são pessoas que têm uma capacidade de pagamento muito forte, mas já é provisionado 0,5% do total, 175 bilhões. E aí, à medida que vai passando para cá, a gente está tendo os clientes que têm maior dificuldade de pagamento. Sendo que o H é aquele que totalmente está provisionado. Então, esses 18,8 bilhões de reais aqui está provisionado. Então, a melhor coisa para o banco é que todo o crédito dele esteja aqui no AA, A, B ou C. E a pior coisa é que migre muito para o D, E, F, G e H. Por quê? Porque D, E, F, G e H aumenta a tua chance de ter inadimplência. Aumentando a chance de ter inadimplência, aumenta a provisão. O próprio Bradesco, ele mostra lá na demonstração financeira dele, como é feita a classificação do cliente dentre os diversos tipos de risco. Então, a gente tem aqui o período de atraso das parcelas, tá? E é importante ressaltar que para operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, a realização dessa contagem é o dobro do período em atraso. Então, financiamento imobiliário que tem 15 anos para vencer, por exemplo, você só passa a CAH se você tiver com um atraso de mais de 360 dias e não 180 dias, tá? E assim por diante. Para você virar E, você tem que ficar entre 180 dias e 240 dias para um financiamento imobiliário ou um de veículo que ainda tenha mais do que 3 anos. Mas via de rega, a maioria dos empréstimos são desse período de atrasos aqui. Então, se a pessoa tiver atrasada de 15 a 30 dias, ela é a classificação B para o banco. De 31 a 60 dias, classificação C. De 61 a 90 dias, classificação D. 91 a 120 dias, E. Depois, F, G e H, finalmente. O que deve acontecer com os bancos? E aqui eu estou pegando o exemplo do Bradesco, mas eu poderia pegar qualquer um dos outros bancos. Poderia pegar Itaú, Banco do Brasil, Banrisum, enfim, qualquer um. O que eu acho que vai acontecer? O que vai acontecer é que as pessoas vão ficar com a parcela em atraso, os bancos vão acabar renegociando, mas eles vão migrar as pessoas para essas outras categorias. Então, talvez uma pessoa que seja B vai virar C ou até vai virar D. Uma pessoa que hoje é C vai virar D ou vai virar E. Talvez alguns A vão virar A, alguns A vão virar B e alguns vão virar C. E assim por diante. Então, a gente vai ter uma migração de empréstimos saindo das categorias de menor risco para as categorias de maior risco. E a gente ainda tem mais uma outra questão também para tratar antes de eu mostrar a planilha do que pode acontecer. A gente tem aqui, as operações que um banco tem, elas podem estar em curso normal, que são aquelas parcelas que não estão em atraso e que não é de nenhum empréstimo que esteja em atraso. Então, as que estão em curso normal hoje, daqueles 530 e poucos bilhões que tem, 515 bilhões estão normais. Então, o Bradesco tem aí uma alta taxa de operações em curso normal. Essas operações em curso normal devem acabar diminuindo e aumentando as de curso anormal. A gente vê aqui também que de 1 a 30 dias a gente tem 58 bilhões de reais, ou seja, em torno de 11%, de 31 a 60 dias, 34 bilhões. Então, nos 60 dias seguintes, costuma ter aqui quase 20% da carteira de crédito de um banco. Aqui no Bradesco, no caso, 18% de curso normal. E aí, aqui em cima, no empréstimos e títulos descontados, descontados inclui, por exemplo, o cartão de crédito. Então, essa parte aqui, a gente deve ter uma migração grande para o curso anormal, até porque são parcelas que já venceram durante esse período do coronavírus. E a gente ainda tem aqui as operações que estão no curso anormal. As do curso anormal, elas podem ter as parcelas que são vencidas, ou seja, que o devedor já tinha que ter pago e ele não conseguiu pagar a parcela. E aqui, do curso anormal, parcelas vincendas, que são pessoas que já não pagaram alguma dessas parcelas aqui, que já estão em débito, de alguma forma, e que ainda têm parcelas a vencer. Ou seja, a chance dessas parcelas aqui ficarem também em atraso seria maior. Então, a gente tem aqui que é 11 bilhões de parcelas que já estavam vencidas no curso anormal e 15,6 bilhões de reais de parcelas que eram vincendas. Lembrem-se que tudo isso a gente está falando num cenário normal, num cenário que ainda não tinha crise, no cenário de dezembro de 2019. Aí eu fiz uma planilha e eu vou projetar a crise, eu vou projetar a passagem das pessoas do nível AA para o A, do A para o B, do B para o C, do C para o D, sabendo que ele não vai zerar a quantidade de AA. Então, eu vou botar, tipo, metade do AA virando A, ou um terço do AA virando A, enfim, eu vou fazer uma salada com duas simulações aqui e vou mostrar o que pode acontecer agora. E aí a gente tem aqui agora a planilha de como é o Bradesco no dezembro de 2019. Então, o que é A, 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 a provisão é 0%, de acordo com o Bradesco. O que é A, 0,5%, o que é B, 1%, o que é E, por exemplo, é 30%. Então, dos R$ 10 bilhões de empréstimos que estão na categoria E, R$ 3 bilhões estão provisionados. O que é R$ 18 bilhões do H, a gente já viu que R$ 18 bilhões estão provisionados. Então, a provisão deveria ser em torno de R$ 30,8 bilhões. Arredondei aqui o valor em relação ao que está lá no Bradesco para não complicar muito. E aí tem uma provisão complementar aqui, que é em torno de 19%, se ele não precisaria fazer. O Bradesco faz porque ele é prudente. Tem um dos princípios da contabilidade que é a prudência. Então, ele é prudente aqui e ele faz essa provisão complementar um pouco acima do valor que é a mínima requerida. Então, ele tem hoje uma provisão de R$ 36 bilhões. E aí eu vou pegar aqui a planilha do próprio Bradesco, para vocês darem uma olhada, que esse R$ 36 bilhões, R$ 796 milhões, por exemplo, que ele tem, é um valor que não tem variado tanto ao longo do tempo. Por quê? Porque o Bradesco tem constituído a provisão ao longo desse período e outros empréstimos que já estão há mais de 5 anos sem ser pagos, eles são baixados. Então, a gente vê aqui que essa provisão não está aumentando tanto. O que deve acontecer agora? Essa provisão deve disparar. Essa é a minha tese. A provisão aqui vai disparar. E aí, a gente pode pegar aqui, voltar para aquela planilha e pensar assim, se a gente passar alguma coisa para o outro, olha só o que acontece. Aquela provisão de R$ 36 bilhões vai para R$ 50 bilhões. Então, se a gente imaginar aqui que a gente vai ter R$ 14 bilhões de provisão a mais do que o normal nessa simulação, a gente poderia ter um impacto muito grande no lucro do Bradesco, que poderia cair pelo menos pela metade desse valor. Vamos dar uma olhada aqui como é que estava a DRE do Bradesco. Então, a gente tem a DRE recorrente aqui atual. E a gente vê aqui, foi a margem financeira aqui R$ 58 bilhões. A gente tem aqui uma PDD de R$ 14,4 bilhões, já incluindo as receitas com recuperação de crédito. Lá, a gente viu R$ 18 bilhões. Então, aqui a gente tinha R$ 14 bilhões somando as recuperações de crédito. O que deve acontecer mais para frente é que aqui a gente teria mais R$ 14 bilhões. Então, se isso aqui virasse R$ 28 bilhões, por exemplo, o que a gente teria aqui? A gente teria esse resultado bruto da intermediação financeira, seria um número R$ 14 bilhões a menos, R$ 30 bilhões. Esse resultado operacional seria R$ 14 bilhões a menos, R$ 22 bilhões. Esse imposto de renda seria menor. Então, se a gente imaginar aqui que seriam R$ 7 bilhões, por exemplo, esse valor aqui seria R$ 17 bilhões. Então, a gente teria uma queda bastante grande, uma queda de 30%, 40% no lucro do Bradesco. Agora, vamos simular um cenário mais arriscado ainda de todos. A gente tem um A aqui caindo só para 13%, um A caindo para 24%. E aí, a gente tem aqui um E até H bem grande, 18,3% típico de banco pequeno. É um cenário de estresse total. Então, a gente teria aqui R$ 73 bilhões, quer dizer, um aumento para R$ 36 bilhões da provisão. E aí, a gente poderia ter aqui, se a gente aumenta aqui R$ 36 bilhões, por exemplo, a gente fatalmente teria aqui uma queda para 8, desse 8 aqui, cai aqui para 0, e aí o lucro líquido do Bradesco seria 0, porque o imposto de renda seria próximo de 0 também. Então, qual foi o meu grande objetivo nesse vídeo de hoje? Meu grande objetivo é o seguinte, é mostrar que os bancos, eles devem apresentar um resultado com lucro muito abaixo daquele que a gente está esperado. Mas esse resultado não significa inadimplência, não significa queda dos resultados em si. Significa que os bancos estão sendo prudentes e estão provisionando esses valores para que, se o pior acontecer, eles já estejam provisionados. Então, pode ser que a gente não tenha lucro nos bancos. Acho difícil os bancos grandes darem prejuízo, pelo menos nesse período, mas pode acontecer também, porque aqui eu peguei o ano inteiro. Se a gente pensar em provisionar tudo isso em um trimestre só, a gente pode ter um prejuízo, por exemplo, em um determinado trimestre. Mas eu acho que eles vão fazer essas provisões aos poucos. Qual é a outra grande vantagem do banco fazer isso? Primeiro, ele vai pagar menos imposto de renda lá embaixo, na última linha. Quanto menor o lucro, menos imposto de renda. E a segunda coisa que é importante também, é que o banco, não tendo lucro, vai dificultar mais passar alguma possível lei obrigando ele a aumentar, por exemplo, os impostos ou alguma coisa do gênero, muito em linha com o que a Vale fez, por exemplo, ano passado. Como teve a tragédia de Brumadinho, eles provisionaram um monte de despesas de Brumadinho e aí a empresa não teve lucro, por exemplo. Eu tenho quase certeza que nos próximos cinco anos, a gente deve ver alguma reversão dessas despesas de provisão da Vale, igual talvez nos próximos cinco anos a gente veja reversão de despesas de provisão dos bancos. Eu usei aqui apenas o Bradesco como um exemplo. O vídeo não significa recomendação de venda de nenhum banco. Todas as recomendações eu faço lá dentro do relatório do Dica de Hoje. Os meus assinantes sabem qual a minha opinião sobre os bancos. Eu só quis mostrar aqui e deixar vocês tranquilos, porque os bancos devem começar a divulgar resultados e esses devem vir com lucros bem mais baixos, mas que não representam saída de caixa, representam apenas um aumento dessas provisões. Abraços aí a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.